Pense em uma pessoa que sabe de tudo, que resolve tudo, que sempre está pronta pra ajudar em qualquer situação. Alguém que te dá segurança pra seguir em frente, a fazer as melhores escolhas. Não estamos falando dos especialistas de busca-pé, não. Estamos falando de alguém que está a alguns níveis acima. Ô mãe, que ônibus eu pego pra ir na praia? Alô mãe, a Gabi tá toda empolada. Que remédio que eu dou pra ela? Mãe, faz aquele bolo especial que só você sabe fazer. Que saudade dos conselhos da minha mãe. Uma homenagem dos nossos especialistas para a sua especialista.